Agora, gente, vamos falando sobre educação. Atenção aos pais, viu? As aulas presenciais na rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas já tem data para serem retomadas, viu? A repórter Kelly Martins, ela vai trazer pra gente agora mais detalhes sobre o início das aulas aqui em Três Lagoas. Vamos saber agora os detalhes do início do ano letivo. Muitos pais aí querendo saber quando as aulas nas escolas municipais serão retomadas. A Kelly Martins tem mais informações. Bom dia, Kelly. Olá, bom dia novamente. É isso mesmo. Os estudantes da rede municipal de ensino vão voltar às salas de aulas já a partir do dia 1º de março. É a mesma data que também é válida para as crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil, o CIS, que atende alunos de 0 a 3 anos. Esse anúncio, ele foi feito pela Secretaria Municipal de Educação, que agora então dá início de forma prática ao plano de ação com medidas de biossegurança contra a Covid-19. Uma delas é a desinfecção de todas as escolas do município. Esse procedimento deverá começar ainda neste mês, porque já no mês de fevereiro está previsto o retorno dos professores para as unidades educacionais. Eles vão preparar o cronograma para o ano letivo. Por meio de um vídeo, a Secretaria Municipal de Educação, Angela Brito, ela explicou como será esse retorno e, inclusive, como serão as aulas daqui para frente. Vamos acompanhar um trecho? O ano letivo de 2021 está previsto para ser iniciado no dia 1º de março. No dia 4º, eu acho, de fevereiro, os professores retornam às suas unidades de ensino e terão aí o mês de fevereiro para preparar o ano. Teremos formação nesse período também, que dá cerca de 20 dias, para que eles recebam a formação e também preparem as atividades para os seus alunos no retorno. E, obviamente, que esta data está prevista para o dia 1º de março, mas também nós temos as questões de biossegurança e de condições pandêmicas em relação ao coronavírus. Mas está tudo preparado, planejado para iniciar no dia 1º de março. E o tipo de ensino que nós faremos o ano que vem, em 2021, está previsto ser híbrido. Ou seja, nós teremos aulas presenciais e aulas de forma remota. Reforçando, então, a fala da Secretaria de Educação, as aulas serão divididas e haverá aula presencial e também aula online, ou seja, remota. E a divisão de quais turmas terão aulas presenciais, quando, qual é o dia da semana, isso ainda está sendo elaborado pela Secretaria. Outra informação importante é que as escolas vão ter que cumprir vários critérios estabelecidos pelo Ministério Público e esses critérios, eles já constam em decreto do município. Um deles é a aferição da temperatura do aluno na porta de entrada da escola. Também terá que ter o distanciamento mínimo de carteira de 1,5m e a capacidade de lotação de 30% nas salas de aula. E para encerrar, Três da Goas tem mais de 16 mil alunos na rede municipal e que agora, mais do que nunca, vão ter que ficar atentos com as ações de prevenção contra a Covid-19, como, claro, o uso de máscara e ainda a higienização constante. Daqui a pouco, então, eu volto para falar sobre a pré-matrícula na rede municipal de ensino.